A Rússia alega ter neutralizado mais de 400 militares ucranianos nas últimas 24 horas. As delegações russa e ucraniana reúnem-se hoje na Turquia para tentar chegar a um acordo para o desbloqueio de cereais. É urgente retomar as rotas de exportação de cereais no Mar Negro, de forma a fazê-los chegar em segurança aos mercados internacionais. Este é o pretexto que vai juntar as Nações Unidas e as delegações ucraniana e russa na Turquia para analisar as hipóteses que ponham fim a este impasse. Moscou tem um particular interesse em controlar e revistar os navios para evitar o tráfico de armas, já Kiev tem apenas como prioridade escoar os milhares de toneladas de grãos sob a supervisão da ONU. Ao 140º dia de guerra, o número de vítimas do conflito não para de aumentar. Em Tchaziviar, no leste da Ucrânia, contam-se já perto de 50 vidas perdidas na sequência do bombardeamento russo contra uma zona residencial no passado domingo. Um balanço ainda provisório, uma vez que os socorristas continuam à procura de pelo menos uma dezena de pessoas. No nordeste do país, o governador regional revelou que uma nova ofensiva russa causou mais uma morte e sete feridos em Kharkiv. Uma informação que vai ao encontro de um comunicado do Ministério Russo da Defesa, que alega que as forças de Moscou terão provocado pesadas baixas às tropas ucranianas nas últimas 24 horas. O Kremlin adianta mesmo ter neutralizado mais de 400 militares da Ucrânia, a grande maioria em Mikolaiv, em ataques de alta precisão. Obrigado.